Você ama a sua mãe, o seu pai quer bem a dele Eu também gosto da minha, nossa mãe a gente adora Com um calor bem profundo, mas não devemos esquecer A primeira mãe do mundo, que é a Nossa Senhora Aquele que é bom filho, a sua mãe não despreza Por ela faz grande empenho, que dá todo o seu amor É uma santa da terra, por isso vamos lembrar Daquela que toda encerra, a mãe de nosso senhor Nada no mundo é maior, do que a nossa mãezinha Ela dá a própria vida, pra criar os filhos seus Ensinando um bom caminho, por isso mamãe do céu É com orgulho e carinho, mãe das mães, é mãe de Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.